E aí pessoal, beleza aí meu Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos rapaziada, obrigado de verdade pelo apoio e pelo carinho e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal e meu Sulo HD, então bora lá reagir as batalhas do Jailook. Bravo, 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 Jailook inspirado, mano. Nossa, bravo, viu mano, bravo, 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 Jailook inspirado. Nossa, Jailook amassando, mano. Fatalic, fatalic, fatalic. Boa, 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 boa. Quero que você não para encaixando no instrumental e minha sorte na sua cara. Tá amassando, amassando. Só pra te mostrar que BoomBab também tem compromisso. Boa, boa. Mano, Jailook vs 15, bora lá. Boa, 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 boa. Boa, 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 maçã. Mano, mano. Mano, é mata-ele, mano, deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É mal tá ele, mas calma, família, eu sou assassino frio e calculista. Nossa, maçã, maçã. Mano, você não se liga, claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Fatalic, mano, fatalic, fatalic. Ai, mano, nessa, se sumiu. Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil. Nossa. Fatality, mano, fatality. Jaluk destruiu nesse round, mano. Ele destruiu nesse round. Brabo demais, mano. Brabo demais. Mano, o flow perfeito do Jaluk nesse round. Na hora, porra, me chamar de professor porque esse é bitch-trapping e eu sou sua escola. Brabo demais. Jaluk versus Mike. Eu olhei pro Jaluk, olha o povo de fazer salada. Ei, tá ligado, né, meu mano? Pega o microfone que agora é bom. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, Tio, agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar. Boa, boa, boa. Bom round do Mike, mano. Bora agora ouvir as rimas do Jaluk. Jaluk inspirado, hein, mano. Bora, bora. Bora, bora. Brabo, 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 brabo. Você vai morrendo quase. Não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou o Sarisate. Brabo demais, mano. Quero ver se você consegue isso. Você não consegue, Jayá, que te mata, porque Jayá não brinca no compromisso. Você falou que é cobrado e largato. Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrado e largato. Você não tem flow, então larga do treze. Nossa. Mano, fatality, fatality. Nossa. Bravo demais. Você não tem, você não tem. Eu te matei. Bem, 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 bem. Jaluk fez o melhor round, mano. Mais um, mais um, bora. Mano, o que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shakur. Sabe de Trap, Jayá, é Tupac, Shakur. Pega, mano. Grato demais. Agora você tá perdendo. É poderoso, o Katika. Você é bom. Mais ou, mais ou, mais ou, mais ou menos. Nossa. Mais ou, mais ou, mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimar no Perá de Sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano. Fazendo freestyle, você sabe. Nessa fita, eu sou a lectude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no Quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a punchline. Bravo, 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 mano. Mano, você sabe que aqui você não viu? Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o PIS. Tá. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, é a punchline. Enfia no seu cu. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Oh, enfia no seu cu. Nessa aqui, você perdeu. Joga pra cá, Jayá, tá pulando. Eu não gosto disso. Enfia no seu. Fatality, mano. Fatality. Não tem como. Já a look amassou, mano. Amassou. Destruiu, mano. Essa foi brava demais. Você quer falar de rapidez, mas você sabe que você se fode, eu tô cortando o Sonic. Mano, você não sabe como é que eu pego nesse bagulho, agora que eu tô te matando no free. Ei, pum, pum, rapidez. Passa aí por cima, relampando o McQueen. Nossa. Essa foi brava. Essa foi brava. Você tenta, só que você não consegue, porque você não tem compromisso. Mano, você tenta comigo, só que sabe que é que você não caminha. Jayá, ele é relampando o McQueen. Você se fode, eu sei tá de fusquinha. Bravo, bravo. Você não tá entendendo como é que você não erra. Você vai perder pra mim, é esse flow brasileiro, matei na PR. Nossa. O Diálogo tem inspirado, mano. Tem inspirado. Você tenta fazer esse improvisado, só que você não consegue. Ele amassou, ele amassou. Oi, meu Deus. Dentro do Brian com Beatstrap, você não tá no caminho. Ei, fala de parede. Nessa fita, você sabe que assuma. No final das contas, mano, você sabe que você não vai arrumar porra nenhuma. No final das contas, como eu disse, você não arruma porra nenhuma. Já que é parede, meu tu tá rimando no tap, hoje eu quebro a sua coluna. Ei, você quer quebrar? Pra minha coluna, só que eu percebi que a que você não compara. Uai, eu vou te dar put-line, você é feio, eu vou arrumar sua cara. Nossa. Essa foi boa, essa foi boa. Mano, você tá em cima do muro, tá na hora de você ficar ou parar? Já que é parede, meu truta, você sabe que você fisca aqui na minha espice. Parede, tem viga, meu truta, eu vou te matar, essa vai ser minha maior vigarice. Nossa. Essa foi boa, mano, essa foi boa. Ei, 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 ei. É vigarice, mano, só que cê tá entendendo nessa disciplina. Fique vigarista, pegue o pombo não, pegue o pombo é melhor você pegar sua boa rima. Nossa senhora, amassou, mano, amassou. Fatal, fatal. Você fala que cê é vigarista, você é Zeca, Urugu, eu pica-pau e o Escanalha. Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu truta, com certeza, rimando comigo, você se fudeu. Já que eu sou de gay, vigarista, truta, cê sabe que eu vou acelerar mais e furo seu pneu. Cê não entende, meu mano, sabe que no final das contas, cê sabe que agora você tá de prosa. No final das contas, você é todo fofinho, não toque-me, a penela é picharmosa. Nossa, fatality, fatality, fatality do L.S., mano. Nossa senhora, destruiu, mano. Fatality, fatality, fatality. Pô, ele amassou nesse áudio, mano. Não, essa foi brava, mano. Ele não veio, chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Vão mandando com o pessoal, falando umas merda, mandando as dancinhas sem graça. Uau! Olha só, malucão! Vou falar pra você, falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim, fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Fatality, fatality, fatality. Apenas avisado que eu saí pro programa do Fostão pra dançarina é do outro lado. Ah! Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Opa! 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 Jaluk vai amassar nessa. Nossa, bravo, bravo Brabo demais, mano Destruiu, mano, destruiu, destruiu Bravo, bravo, bravo Eu sou o Rafael, mano, cê sabe da improvisada Eu vou fazer aqui um estrocadilho e pode ser que eu sei mandar improvisada Mano, o Diálogo que amassou nesse áudio, mano Como é que eu chego aqui na parada Eu sou o Rafael, rindo pastel com água e digo que é intercalada Bravo demais, mano, bravo Bravo demais Amassou, amassou e muito Então, rapaziada, que foi a reação das batalhas do Diálogo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 E me disse que você mais gosta aqui do canal E meu sou o HD, rapaziada Tamo junto É nóis Falou